Saudações, está no ar o programa da TV Surdo. Veja o que preparamos para si. Duas adolescentes prostituem-se na cidade de Nampula. Por que será? Tuberculose mata mais de 20 mil pessoas por ano em Moçambique. Saiba como se prevenir. Comunidade de Refugiados de Maratã vai ter rádio comunitária. Você está a assistir o programa da TV Surdo. Veja estas e outras informações nos próximos minutos. A prostituição não é um fenômeno novo. Ela tem sido característica de famílias e de comunidades desfavorecidas. Porém, é uma prática bastante preocupante, principalmente quando envolve crianças. De Nampula, no norte de Moçambique, trazemos história de duas adolescentes que deixaram a escola e preferiram ganhar dinheiro em troca de sexo. Elas alegam falta de condições para o seu sustento e de sua família. A prostituição é considerada uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A sua prática não é consensual entre muitas comunidades, sobretudo quando envolve crianças. A TV Surdo encontrou duas adolescentes que optaram por esta via para ganhar sustento. Uma delas tem apenas 12 anos de idade. Fiquei grávida aos 12 anos. Tudo começou quando um jovem surdo me conquistou. Quando tive o bebê, comecei a sofrer. A minha mãe ajudava e ele não fazia as despesas. A situação ficava difícil. Acabei arranjando outra forma de obter dinheiro para sustentar o meu filho. Por falta de emprego, optei por prostituição. Já consigo algum dinheiro para as minhas necessidades. A troca do sexo pelo dinheiro não é a única coisa que as une. Ambas foram expulsas de casa e não conseguem ter emprego. A minha mãe e o meu avó mandaram-me embora de casa sem eu saber os motivos. Quando eu pedia algo, ele recusava. Grávida e com 12 anos de idade, a adolescente também foi expulsa da escola. No ano de 2014, eu estava na escola com uns amigos, a ver uma revista pornográfica e um dos colegas arrancou minha revista e mostrou aos outros colegas. A informação chegou até a direção da escola e acabei sendo expulsa. E sem nenhuma ocupação, pensei em namorar, acabei ficando grávida. Os grandes centros urbanos são os locais que mais se debatem com a questão da prostituição infantil. Uma situação bastante crítica. Em alguns casos, acontece com o conhecimento de pessoas adultas. Será que esta é a melhor forma de combater a pobreza? Da prostituição, passemos para o outro assunto preocupante, a tuberculose. Dados partilhados pelo Ministério da Saúde revelam que mais de 20 mil pessoas morrem por ano devido a esta doença. E perto de 160 mil novos casos são diagnosticados no país. 160 mil novas pessoas são diagnosticadas tuberculose por ano no país. Destes, mais de 20 mil morrem. Maior parte dos casos de tuberculose são associados aos pacientes de HIV, aumentando deste modo as dificuldades no tratamento de ambas doenças. As pessoas vivendo com o HIV, os diabéticos, os fumadores, os consumidores de álcool e outras drogas, bem como as pessoas privadas de liberdade, são as que mais risco têm de contrair a tuberculose. Se sentir qualquer um dos seguintes sintomas, dirija-se a uma unidade hospitalar mais próxima. Tosse seca contínua, cansaço excessivo, febre baixa geralmente à tarde, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão e fraqueza. Quer prevenir-se? Então siga as seguintes dicas. Evite ficar exposto a pessoas com tuberculose ativa. Reduza o consumo de álcool e de tabaco. Mantenha uma boa higiene pessoal e tente passar maior parte do tempo possível ao ar livre e fresco. Ventile o seu quarto, faça uma dieta saudável e equilibrada e exercite com frequência. No país, 4 em cada 10 casos de tuberculose escapam ao diagnóstico. Ainda assim, Moçambique está na lista dos 20 países com as mais altas taxas da doença no mundo. Porque estamos a falar de saúde, trazemos uma ação conjunta que vai beneficiar a comunidade de refugiados de Maratana. Trata-se de H2GN e PMA que assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de promover a inclusão econômica de refugiados e requerentes de asilo. Para o efeito, estas instituições prevêem construir uma rádio comunitária no Centro de Acolhimento de Maratana, em Inampula. As imagens documentam o momento em que a Associação H2GN e o Programa Mundial da Alimentação, PMA, assinaram um memorando de entendimento que vai impulsionar a inclusão econômica de refugiados em Moçambique. O primeiro passo a ser dado é a construção de uma rádio comunitária no Centro de Refugiados de Maratana, em Inampula. Nós acreditamos que a criação de uma rádio comunitária no campo de refugiados de Maratana irá permitir que esta comunidade tenha acesso a informação importante, que possa permitir que os mesmos tomem decisões informadas que concernem o seu modo de vida e que possivelmente possa dar-lhes uma melhor qualidade de vida. Para que eles não precisam mais de assistência de fora, mas que eles possam, eles mesmos, viver e ter os seus meios de vida e tal. Então, este projeto visa também a parte da fome, da produção agrícola, da comercialização e como reforçar esta parte. A Associação H2N e o PMA, partes envolvidas nesta parceria, esperam trazer os refugiados, a fazer eles entenderem e aderirem ao programa, ao projeto, que isso vai ajudar os meios de vida deles a acabar com a fome deles e a autossuficiência deles. A trabalhar com as comunidades para elas assimilarem meios, modos de vida, do que elas comem, do que elas plantam, como elas cuidam das crianças, da alimentação das crianças e tudo, para as mães das comunidades assimilarem meios que são mais condizentes, que levam mais uma alimentação saudável para as crianças. Dércia Materula, diretora executiva da H2N, explica como vai acontecer a parceria. Os programas desenvolvidos pelo PMA são inclusivos, então levam este apoio de alimentação às zonas mais recondidas do país. E nós, a H2N, através da rede de comunicação em saúde e nutrição, temos colaborado com o PMA não apenas na produção de conteúdos radiofônicos sobre a nutrição, mas também na organização de eventos de base comunitária que visam trazer informações às comunidades sobre como alimentar-se, como cuidar do seu estado de saúde no geral e o seu estado de nutrição em particular e também providenciar ao mesmo tempo nestes eventos soluções práticas que estejam customizadas àquilo que é a realidade de cada comunidade. Existem no centro de Maritane cerca de 8 mil refugiados. Ação de mérito para melhorar a vida de comunidades através da informação. Com esta notícia, vamos ao nosso primeiro intervalo. Não saia daí! Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá! Estamos no segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, abordamos a preocupante situação da prostituição infantil e da tuberculose. Alunos surdos continuam a reclamar inclusão da língua de sinais no ensino. Desta vez, o apelo vem das províncias de Maputo e de Nampula. A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser um problema. Para fazer face a esta limitante, a Escola Especial Nº 1 e o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social ministram cursos de curta duração de língua de sinais. Nós temos feito essas capacitações, porque o Ministério da Educação, as capacitações que faz não são suficientes. Então, nós, a nível interno, completamos essa parte. No sentido de os professores terem pedagogias diferenciadas, pedagogias especializadas, olhando aquilo que são as necessidades das nossas crianças e alunas. Quando as instituições solicitarem a língua de sinais, o curso de língua de sinais, nós nos abrimos. Porque nós temos profissionais com essa capacidade de fazer esse trabalho. Tudo depende de quem precisa, porque a gente não impõe, mas a única coisa que nós fizemos como instituição, nós fizemos lobby. Fizemos entender as pessoas que há uma necessidade de aprender esta língua, para eliminar estas barreiras para com estas pessoas. O maior objetivo destas formações é reduzir dificuldades na comunicação. A educação e a saúde são áreas prioritárias. É difícil ensinar a surdos, porque os conteúdos nos livros nem estão em língua de sinais. Mesmo sendo encaminhados para trabalhar com alunos surdos, os professores não recebem nenhuma capacitação específica em língua de sinais. O que dificulta a interação com os alunos. Comecei a trabalhar aqui, sem uma formação em língua de sinais. Mas a escola vê-se na necessidade de capacitar os professores em língua de sinais. Como nós, professores novos, não temos bom domínio na língua de sinais, há um choque entre os professores e os alunos. Às vezes, queremos dizer alguma coisa e não sabemos como dizer isso em língua de sinais. Então, os alunos ficam frustrados, porque não conseguem entender o que é que o professor está a dizer. De acordo com o Censo de 2007, existem em Moçambique cerca de 90 mil surdos. É urgente resolver a questão da inclusão, sobretudo no ensino. Acreditamos que vai. Vamos conhecer a seguir a história da primeira mulher a trabalhar na área da eletricidade na Rádio Moçambique. No início, ela sentiu-se acanhada por ser a única mulher. Mas depois, apaixonou-se mais pela profissão. Chama-se Ivone Pelembe. Entrou para a Rádio Moçambique em 1982 para trabalhar como eletricista. Aqui, a sua vida foi feita de muitos desafios, pois exercia uma profissão tida como masculina. Encontro lá só homens e a única mulher era eu. E também porque fui a primeira mulher a ingressar aqui na Rádio para esta área de manutenção. No princípio, não me sentia tão bem, né? No meio dos anos. Ela trabalhou durante 15 anos na Central Técnica, o coração de todos os emissores. Ela conta com detalhe como o trabalho é realizado. Aqui é onde se faz a comutação de todos os sinais, daqui da sede como das províncias. Aqui é mais um estúdio. Esse estúdio é para transcrições de músicas e de todo o material que ainda se encontra em fita magnética. Que é para o digital agora, para o disco, neste caso. Pony teve uma passagem pelo emissor provincial da Zambésia. Ela lembra com emoção de alguns momentos que viveu naquela parcela do país. Fazia relatos de futebol, lá através do campo. Tinha que levar o material. Na altura não tínhamos transporte, não tínhamos nada, tínhamos que ir a pé. Tinha que levar o material lá no emissor, até o campo. E chegava lá, montava o equipamento. Depois de muitos anos de trabalho, Ivone foi submetida a uma intervenção médica devido a uma iridação na vista. Mesmo assim, nunca perdeu a paixão pelo trabalho que fazia. Disseram que eu tinha cataractas e glaucoma. Então, disseram que devia ser operada e devia ser introduzir lentes também para ampliar um pouco a visão. Porque a visão estava muito mal. Hoje, já reformada, IPE, como era carinhosamente tratada pelos colegas, deixa uma recomendação aos profissionais da área. A tecnologia diariamente avança, né? Diariamente são novas inversões, são novas coisas que aparecem. Então, eles têm que estar sempre atualizados, sempre têm que estar a investigar, ok? Para estar dentro das novas tecnologias. Bem-aja, Ivone. Que seja exemplo para as mais de 15 milhões de mulheres moçambicanas. É verdade. As mulheres precisam de acreditar mais em si. Com a história da Ivone Pelemba, vamos a mais um intervalo. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. Programa mais inclusivo do país. Agora é hora da rubrica Mais Vida. A nossa equipa de reportagem foi até a Universidade Eduardo Munglano conversar com Celso Magumbe, docente de língua de sinais, naquela instituição. Ela fala do estágio da língua de sinais em Moçambique e do curso de licenciatura em língua de sinais. Para termos uma sociedade inclusiva, é preciso formar o homem para o amanhã. Para tal, nós hoje, numa vida, viemos à Universidade Eduardo Munglano, que desde 2014 introduziu-se o curso de licenciatura em línguas de sinais. Para tal, vamos conversar com o docente Celso Magumbe, que ele vai nos contar sobre o curso e também algumas curiosidades que o amigo telespectador lá em casa vai precisar de conhecer. Celso, muito obrigado por ter nos cedido essa entrevista. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre si e sobre o seu curso acadêmico. Mas antes, Celso, conta-nos um pouco como teve a deficiência física e a deficiência auditiva. A questão da deficiência, como eu adquiri, a minha mãe disse que quando ela estava grávida, grávida de mim, então ficou muito doente e deu parto e viu que eu era um bebê com deficiência. E normalmente, quando eu tive os meus, nos primeiros anos de vida, eu era ouvinte, então depois fiquei um pouco doente, fui ao hospital e fiquei de baixa durante alguns meses. E comecei com febres altas e na cabeça começou a sair algumas coisas estranhas, depois teve uma operação e voltei a casa e já não conseguia falar. Em 2014, quando foi introduzido aqui na Universidade Eduardo Mangano o curso de licenciatura em línguas de sinais, Celso foi convidado, naturalmente. E como você se sentiu para licionar a cadeira de línguas de sinais? Aqui, na UEM, tinha ouvintes no passado, então os responsáveis pensaram, só os alunos são ouvintes. Então o diretor viu a partir da Espanha, então conversou com uma responsável e em 2014 começou. O curso, então o curso de língua de sinais começou em 2014, mas existia alguma dúvida, vamos aprender este curso para quê? Então, aí houve a resposta, vamos aprender o curso de licenciatura em línguas de sinais, para ensinar as crianças. E depois começou a desenvolver aos poucos o curso de línguas de sinais, começaram a ver alguns sinais, sinais básicos, as pessoas começaram a aprender. Então, eu me senti muito feliz por ter este curso de línguas de sinais. Celso, como é que tu olha as línguas de sinais daqui a alguns anos? Será que teremos já os estudantes, já formados? Neste momento, é com base. Acredito que teremos sorte, porque não sabemos o que vai ser nos hospitais, mas eu acredito que com muito exercício e muito encontro com as pessoas surdas nesta comunicação, isto vai ajudar para o futuro. E o mais importante de tudo isso é a comunicação, na questão, na área da polícia também, porque a UEM está a tentar advocar nesta área. Então, eles já conseguiram ter o curso de línguas de sinais, então está aumentando de poucos aos poucos. E também nos postos médicos, existe lá alguma barreira de comunicação. Então, acredito que vai-se aprender muitas coisas. Por exemplo, tem alguns intérpretes que sempre vão com as pessoas surdas. E como é ser docente de língua de sinais? Sabemos que na sua maioria os seus estudantes são ouvintes. Para os estudantes, eu sou surdo. Então, algumas pessoas, por exemplo, as famílias, os vizinhos, podem tentar discriminar as pessoas surdas. Mas, vamos ver a nível mundial, os intérpretes aparecem na televisão. Então, está lá um programa da televisão, então a pessoa com consciência pode perguntar o que está a acontecer. Então, o intérprete pode ter aquela vontade de dizer o que está a acontecer. Então, esta formação é para que haja novos intérpretes, novos professores. Pois é, muito obrigado, Celso, por ter nos cedido esse espaço para conversarmos em torno do seu percurso. E do futuro, não é? De língua de sinais neste nosso país. E para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, nós agradecemos a sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Olá, seja bem-vindo ao espaço de língua de sinais. Conheça os sinais de algumas doenças frequentes. Cólera, diarreia, febre, gripe. Não se esqueça de desercitar aí em casa. Tchauzinho! Até o próximo programa! Continue a praticar e em pouco tempo você será um expert. O programa de hoje fica por aqui. Marcamos o próximo encontro neste mesmo horário. Lembre-se de continuar a acompanhar as nossas matérias nos nossos canais. Faça um like na nossa página do Facebook e acompanhe também o nosso website. Até lá, fique bem!